Olá, sabias que os candidatos e alunos da Universidade de Fernando Pessoa podem solicitar aconselhamento sobre as Bolsas de Estudo junto do Gabinete de Ação Social Escolar? O GASO tem como principal objetivo permitir que todos os estudantes, independentemente das suas condições económicas, possam frequentar os cursos da UFP. Por exemplo, poderás candidatar-te à Bolsa de Estudo da Direção-Geral de Ensino Superior e ter toda a ajuda do GASO com o processo. Estamos a falar de uma prestação monetária que te ajudará com as despesas da frequência de um curso que é suportada integralmente pelo Estado. A GASO tem disponível um simulador de atribuição da Bolsa de Estudo. Basta aceder-te a este link e preencher-te todos os campos. O primeiro passo é relativo ao teu agregado familiar. Depois, terás de preencher campos referentes à tua situação académica, como por exemplo, em que tipo de curso te vais inscrever e o valor anual da propina. Por último, o simulador irá pedir-te informação relacionada com o património mobiliário e imobiliário. Para conseguires preencher todos os campos obrigatórios, terás de ter junto a ti os seguintes documentos. Declaração do IRS do teu agregado familiar do ano anterior, informação bancária, declaração do património imobiliário e informação sobre subsídios da Segurança Social. No final, basta carregar no botão Simular. Não te esqueças que os resultados obtidos são meramente indicativos e estão condicionados ao rigor das respostas às questões. Se tiveres dúvidas, podes contactar o GASO através de www.gaz.ufp.edu.pt ou presencialmente na UFP.